Quem diria que visse a virar Lembrei de tudo que me fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar E só um deles pode encaminhar Vai! Salve, quebrada! Tô aqui com a dupla campeã da edição 148, porra! Fala! Salve, rapaziada! Caralho! Que noite! Nossa! Que vibe! A galera tava com nós do começo ao fim Por causa que teve rima boa da primeira e última batalha E não foi fácil, né, quebrada? Foi quente, mano, foi quente Fala pra você O Cut me carregou aí Cara, que isso, caralho! O bagulho foi pesado demais, mano Foi bonito Eu tava meio ali no... Caralho, não tô batalhando direto, tá ligado? Mas aí eu me senti mais confortável com o Salvador aí E os adversários também rimando pra porra Nós quase tomamos os seus papos aí Eu tô com seis E você? 21 21 Ó, o Cut agora é o maior campeão junto com o Reféu novamente Tá ligado? Os cara tá empatado, cara! É, os cara tá ali na disputa Tá foda essa disputa aí Mas aí, Salvador também, menos de um ano de BDA, já levar seis, mano É pra caralho Tá bom! Uma média ligeira e foda Mano, de verdade, mano, agradecer a Tsunami mais uma vez A Smoke, a Storms Brasil pelas meia... meia... meiota, né, mano? Pelas meiota E, mano, gratidão a todos vocês aí, mano, que tem acompanhado, tá ligado? E, mano, qual que é as ideias conosco? Lucas Shopping Ô, o Lucas Shopping chegou com os relógios cabulosos Vocês pegaram o relógio já? Caralho, sério, mano? Eu ganhei um relógio também? Vê se tá ali dentro da sacola, mano Deixa eu ver Caralho, sério Não, galera, tem que pegar esses relógios Esse daqui, ó, não foi o que ele me deu, mas esse é do Lucas Shopping também, tá ligado? E essa lupa aqui também eu comprei com ele, tá ligado? Mas aí, quebrada! Sem mais delongas, mano, vamo ver se ninguém pegou esses relógios de vocês aí Entendeu? Porque o bagulho tá ligado, né, velho? Tá bom também, né? Mas aí, família, parabéns! Vocês são merecedores, tá ligado? Tem que batalhar pra caralho Beba de tsunami, costume smoke original, hein? Galera, hateou pra caralho semana passada que você perdeu Puta que parada! É bom, tá nada, mano Vocês tem que entender que semana... Batalha é assim Semana vai, semana vem Perdeu uma semana, vem na próxima e ganha É isso, né? É isso Mas fica nervoso, é o bagulho do momento, tá ligado? Depois, mano, passa, sai de novo, tá ligado? Tô tentando voltar cada vez mais e... É isso, só agradeço É nóis Poucas ideias Tamo junto, porra! Tchau Tchau